Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estudos o Eberson Barbosa, mais conhecido como Barbosinha, do setor de tributação, é o diretor, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar sobre a isenção do IPTU, porque a Prefeitura já está divulgando que começou, gente, o prazo para solicitação da isenção do IPTU. É claro que não são todos os contribuintes que têm direito e é justamente por isso que o Barbosinha está aqui para explicar para a gente quem tem direito, quem não tem. Barbosinha, bom dia, primeiro quero agradecer por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos do Grupo RCN, quem agradece somos nós da Prefeitura, da administração, por esse espaço aberto mais uma vez. É, Merson, vai até quando? Começou agora e vai até quando esse prazo para solicitar a isenção? Sim, a isenção começou no primeiro dia útil de outubro, que foi no dia 2 de outubro, e vai até dia 20 de dezembro. Quem que pode solicitar a isenção? Quem tem direito? É, nós temos três faixas de isenção. A primeira, que é essa que vai agora até o dia 20 de novembro, são para aposentados e pensionistas ou portadores de qualquer doença, que o imóvel, me desculpa, que o imóvel tem até 80 metros quadrados, a categoria, o padrão dessa construção seja popular, o imóvel seja residência e uma única propriedade desta pessoa ou do cônjuge. A renda familiar até dois salários mínimos e, se tratando de pensionista ou aposentado, muda a metragem, que vai até 90 metros, a categoria também continua popular, tem que também ser uma única propriedade e ele residir nesse imóvel e renda até dois salários mínimos. E qual que é o outro prazo? Qual que é a outra situação que o contribuinte também se encaixa e tem direito de solicitar a isenção, é, Merson? Aí nós temos os portadores de câncer. Os portadores de câncer, eles têm algumas mudanças e ele fica o ano todo para pedir a isenção. Ele não precisa pedir a isenção de 2025 até o dia 20 de dezembro. Ele tem o ano de 2025 inteiro para estar fazendo esse pedido. Então essa é uma principal característica que muda, além do imóvel ser uma única, ele tem que morar nesse imóvel e ser uma única residência também, ele não pode estar exercendo atividade autônoma, a renda tem que ser até três salários mínimos. E aí não condiciona nem metragem e nem padrão da residência. E também temos uma que vai, uma outra faixa que vai até dia 20, dia 30 de março do ano subsequente. Ou seja, quem vai pedir até a isenção para o IPTU 2025, se for portador de alguma dessas doenças, de alguma dessas molestias, ele tem até o dia 30 de março do ano que vem para estar fazendo o pedido. E aqui a única alteração que tem é que o imóvel, a metragem também vai até 90 metros quadrados. E tem que ter, infelizmente, tem que ser portador de algumas doenças, como moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, cegueira, ranceníase, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, neforopatia grave, doença de Pagê, contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, enfim. Tem que apresentar o laudo que comprove que a pessoa possui alguma dessas doenças. E nesse caso, se a pessoa tem uma dessas doenças, precisa ter a metragem da casa ou não? Precisa. Precisa ter até 90 metros. Até 90 metros. Isso. Eu falei dia 30 de março, desculpa, eu só corrigi, né? Até o dia 31 de março do ano que vem, ela pode estar fazendo o pedido de isenção. Então, tem critérios também, não é porque a pessoa tem essa doença, mas se ela tem condições, enfim, se ela tem uma casa grande, a questão de salário também, isso interfere, né? Sim. Nesse rol de doença, sim, interfere. Em Três Lagos, tem muitas pessoas, Emerson, que têm direito à isenção do IPTU? Ela varia de ano para ano, né? O ano retrasado, 2022, que fizeram o pedido para 2023, foram julgados 1.361 processos. Do ano de 2023 para 2024, foi 1.409. Então, variou aí 50, 60 pedidos a mais. Mas isso aqui são julgados, tá? Nem todos são aceitos, né? Igual, por exemplo, em 2022 para 2023, num total de 1.361 processos, 1.295 foram julgados deferidos. Ou seja, 95,15% foi isento do IPTU para o próximo ano. O ano passado, desses 1.409, 1.318 já caiu um pouquinho a porcentagem. 93,54 foram deferidos. É fácil para as pessoas fazerem essa solicitação? Emerson, é burocrático ou é simples? Não, levando toda a documentação, né? Que é cópia do CPF, RG e comprovante de renda de toda a família, tá? Então, lá mora o Emerson Barbosa, com a esposa, com os filhos. Os filhos trabalham, tem que levar a renda familiar, né? Não é só a renda do Emerson Barbosa. Então, CPF, RG ou CNH, de todos os que moram na residência. Quem não tem CNH ainda, pode levar o atestado de nascimento dos filhos, né? A certidão de nascimento. E comprovante de endereço, um talão de água, luz ou telefone. De preferência, da luz que já vem com CEP, já vem tudo ali, até para a gente estar fazendo a atualização do cadastro. Esses documentos, levando no prédio da tributação, que fica ali na Avenida Rosário Congra, na esquina com a Antônio Trajano, na esquina da praça, no Paço Municipal, das 7 às 17 horas. A gente não fecha para almoço. Levando todos esses documentos, vai ser muito fácil fazer o pedido. Emerson, e nesse caso, vamos supor, a pessoa vai fazer a solicitação para o ano que vem. Se ela não fez a solicitação para esse ano, dos anos anteriores, ela é beneficiada também? Fica isenta dos impostos atrasados? Ela tem esse direito ou não? Não, ela perdeu o prazo dos atrasados, ela tem que negociar. A isenção é de um ano para o outro, ela faz para frente. Mesmo ela tendo esse direito, se encaixando dentro da lei? Sim, ela encaixou dentro da lei, mas ela perdeu o prazo. Então, ela acabou deixando de atender um requisito da lei, que é o prazo que tem que ser feito. Ela tem que pagar, então, os atrasados para ter direito? Atrasados, sim. Nada impede de ela estar fazendo o pedido para o próximo ano, mas os atrasados não tem como. E esse ano, como que tem sido o pagamento do IPTU? Emerson, já concluiu para quem parcelou ou ainda não? Ainda não, né? A gente tem parcela que venceu agora dia 10 de outubro, tem 10 de novembro e 10 de dezembro. Mas a arrecadação já superou a do ano passado, a gente já está acompanhando isso. Então, já está na casa dos 41 milhões arrecadados. As pessoas têm pago o seu imposto em Três Lagoas? Como que tem sido? Mais à vista, mais parcelado? A gente tem visto que tem um aumento de pagamento à vista, até porque tem desconto de 20%, um desconto razoável, né? E, ano a ano, a gente está trabalhando em cima disso, inclusive, para estar fazendo o pagamento à vista. Beneficia tanto o contribuinte, tanto o munícipe, quanto a administração municipal, que vai ter um dinheiro para estar investindo em qualquer parte da prefeitura. E para o ano que vem, vamos ter novidades em relação ao IPTU ou não? É, vamos esperar agora a equipe de transição, né? Reunir com a secretária Soila, para verificar o que vai ser feito para o ano que vem, né? Então, aí, no momento oportuno, prometo para você que eu volto aqui para a gente estar conversando. Perfeito, gente. Então, para quem tem direito à isenção do IPTU, se você acha que você se enquadra dentro destas leis, né? Que o Emerson disse, você pode estar procurando o setor de tributação, ali em frente à Praça Ramstead, num passo municipal, para fazer a sua solicitação. Conforme o Emerson disse, é importante que faça esse pedido, porque, mesmo que você tenha direito de procurar depois do prazo, não vai ser beneficiado. Então, tem que procurar com antecedência e é por isso que a prefeitura faz essa divulgação com antecedência, né, Emerson? Isso mesmo. E a gente deixa os canais também, né, de contato com o município, né? tributacal.ms.gov.br é o nosso e-mail. O WhatsApp, através só de mensagens, tá? É o 67992140322. E, como eu disse, a gente está lá das 7h às 17h, não fecha para almoço, a gente fica direto para atender o contribuinte. Maravilha, obrigada, viu, Emerson? Mais uma vez, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada. A gente conversou com o diretor de tributação, o Emerson Barbosa, né, falando, então, do prazo para solicitar a isenção do IPTU. Atenção, contribuinte, você que tem direito, dá uma passadinha lá, né, não fecha, inclusive, para o horário de almoço. Se você trabalha, dá para passar rapidinho lá, tem toda uma equipe preparada para tirar as suas dúvidas, para esclarecer como que funciona esta solicitação.